Residencial Califórnia, sucesso de vendas e prestações menores que aluguel pra você aproveitar agora, pronto pra morar, Nelson? Só falta você. É isso aí, gente. Localização fica atrás do Shopping Interlagos. Você conta com toda a infraestrutura de serviços. Exato. Local privilegiadíssimo, infraestrutura completa de serviços, escolas, faculdades, tudo que sua família precisa pra viver muito bem. E faça o acesso também pela Nossa Senhora do Sabará e Avenida Interlagos. Quer dizer, você tem aí saída pra todos os pontos da cidade aqui no Residencial Califórnia. Três dormitórios, sendo uma suíte, tem terraço e o lazer, Nelson? Completíssimo, numa infraestrutura maravilhosa. Você vindo aqui com sua família, você vai ver a segurança, o condomínio te permite, o condomínio fechado. E hoje é exigência de todo mundo, né, Nelson? Sem isso não dá pra se viver em São Paulo. Com certeza. Você vai se apaixonar pelo apartamento decorado, muito bonito. Você vai ver os detalhes de acabamento, são fantásticos. E o financiamento direto com o incorporador, sem comprovação de renda, em até 180 meses. Tem mais essa condição? Agora, prestações de quanto? A partir de quanto? Prestações muito pequenininhas. Você dá uma pequena entrada, negocia com o corretor. Pagando a entrada, você se muda. E você vai pagar parcelas de apenas a partir de R$646,00, já morando, menor que o aluguel. R$646,00, anotou aí? Então essa é uma boa dica pra você. Residencial Califórnia, rua Ziqui Tuma, 355, altura do R$4.400,00, da Nossa Senhora do Sabará. 38870030, Venda Seabra, Incorporação e Construção. Aradã. Residencial Califórnia. Residencial Califórnia.